24 para a cerimônia, 506 para a recepção. Eu não sei onde vamos colocar todos eles se chover. Mas não vai chover, não. Tracy não aguentaria isso. Mamãe, como é esse soleto, omelete? O-M-E-L-E-T-E. Eu pensei que era com dois L's. Eu achei engraçado esse presente de casamento. Era um prato, querida, um prato de prato. Traga um pouco dessas coisas da mesa. Mamãe, seja um anjo, tira essas coisas do caminho. Ah, sim, querida. Isto aqui fede. Não diga fede, querida. Se for absolutamente necessário, tira. Mas só se for necessário. Esses cartões foram trocados de novo. Tem um fantasma solto nessa casa. Deve ser o do marido número um. Não fale de Dexter como se ele estivesse morto. No que diz respeito a três, podia estar. É, certo. Eu não diria isso, querida. Mamãe, se eu vira o CK Dexter Raven de novo, eu... Isso é horrível. São amigos de seu pai. Você tinha que saber. O que são eles? Sabateadores ou produtores de comédias musicais? Isso não é justo para com o interesse de seu pai pela arte. Parte uma ova. A arte de despender até cem mil dólares para exibir as belas pernas de... Agora chega, Tracy. Ah, eu desisto. Obrigada. Obrigado.